Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Sim, eu tô de máscara dentro da minha cozinha, porque, como vocês viram pelo título, a nossa mudança chegou, finalmente, desde o dia, acho que dia 2 de fevereiro, que a gente tá sem as nossas coisas, que a gente saiu da nossa casa lá nos Estados Unidos, passamos por vários hotéis, fizemos viagens longas, ficamos em outro local aqui e viemos para essa casa, a gente chegou aqui, acho que em março, acho que no começo de março, e só tinha o básico, né, na casa, e eles estão levando hoje as coisas que foram emprestadas, vou mostrar aqui para vocês, tem dois caminhões. Aquele caminhão ali tá levando as coisas que eles emprestaram, e esse aqui tá trazendo as nossas coisas. Eu já separei todas as coisas do quase todas, né? Falta isso aqui porque eu fiz café, vou lavar agora. Isso aqui é nosso, que eu comprei, isso aqui é emprestado, isso aqui é nosso. Ó, todas essas coisas que eu comprei, que eu falei que eu não ia comprar nada, mas não me aguentei. É tudo, menos a máquina de café e o micro-ondas que não é nosso, ou é, que não é nosso, então aqui tudo é nosso, todas as coisas que eu comprei, aqui não tem nada. Então eu vou lavar, vou lavar isso aqui para poder, para eles levarem, né? Ainda tá quente. Aí falta eles pegarem a mesa, mas eu tava sentada com o Noah, o Noah tá sentadinho lá. E assim tá a nossa sala, ó. Aquele colchão não é nosso. Nós colocamos o cachorro aqui fora. Oi, cachorrinho. Aqui são as coisas que vai ficar no quintal, então eles já colocam no devido lugar, né? Esse sofá também vai. Acho que aqui é todas as coisas da sala. Sofá, beijas. Aqui é o quarto do Noah. Vim filmar aqui fora porque eles estão falando lá. Deixa eu falar como é que, como é que é, como é que acontece. O Nick tá com papel escrito, as coisas que a gente tem, e eles também têm um papel. Então quando eles entram com alguma caixa, eles falam número 40, aí o Nick confere 40, vai lá e escreve para ter certeza que tudo chegou. E hoje tá um dia chuvoso, gente. Olha só. Olha só como é que tá ficando o nosso quintal. Tá ficando bem verdinho. O quintal do vizinho tem drama. O nosso a gente colocou o negócio para crescer, então acho que vai crescer. Ah, vou aproveitar e mostrar para vocês. Olha o nosso pula-pula. Quem me segue lá no Instagram já viu, né? Que de vez em quando eu posto stories, que eu vou lá pular com o Noah. Olha que maravilha. Mas em dias de chuva não dá para curtir, né? E hoje vai ser um dia daqueles. Gente, tô aqui fora. Olha só o caminhão ali atrás. Eles estão quase terminando. Mas ainda falta montar a mesa, falta montar a nossa cama, falta montar o berço do Noah, falta um monte de coisa, né? Então, o dia vai ser longo. Olhem só. Gente, é 10h48. Eu tô saindo para ir comprar comida para mim, o Nick e o Noah, né? Porque a casa tá cheia de caixa, não tem como cozinhar. Com certeza a gente não vai nem poder fazer janta hoje. Eu não sei se eles vão montar as coisas, porque eu tô vendo que eles estão colocando lá. Mas eu acho que eles vão montar a mesa, a nossa cama e as coisas pequenas vão ficar por nossa conta, né? Então, e eu nem sei se o Nick vai trabalhar amanhã. Não sei se... Só deram hoje para ele. Desde quando ele chegou aqui, ele tá trabalhando direto. Então, acabou aquele negócio do Nick ficar em casa direto, pegar folga quando quer. Agora tá sendo só eu mesmo o dia inteiro. Às vezes ele vem para casa jantar, ou jantar não, almoçar, mas é bem rápido. E hoje, gente, eu tenho natação e eu não quero faltar, porque eu paguei um pacote, eu não lembro quantas aulas, mas tipo assim, eu não quero faltar, né? Eu vou ter que ir às 6h15 da noite. Gente, eu espero que o Nick... Eu nem perguntei se ele pegou 3 dias, mas acho que não. Acho que ele só pegou um dia mesmo que a mudança chegou, né? Não tinha. E, gente, uma coisa, me arrependi de não ter pego alguém para ficar com o Noah o dia todo, né? Ter deixado o Noah na casa de alguém de algum babysitter. Nem pensei nisso, tipo assim, ele não pode estar andando, né? A casa é pequena, tá apertada, com 4, acho que é 3 ou 4 homens entrando e saindo. Cala a boca, mulher, não sei o que é que essa mulher fala, que coisa chata. Eu não sei como é que é baixar o volume disso, essa mulher falando isso. Eu não sei o que é que ela fala. É, a mamãe tá aqui. Gente, olhem a minha situação. Eu tenho que marcar salão para fazer sobrancelha. O cabelo eu vou lavar hoje, né? Porque eu lavei o cabelo no sábado. Aí, domingo e segunda eu não lavei, né? Eu não ia lavar terça para... Tem que lavar na quarta hoje, né? Que eu vou para a natação. Mas hoje eu lavo. Mas não vou faltar a natação, porque já paguei. Então, não vou faltar. Pronto, cheguei aqui. Gente, onde eu venho comprar as coisas aqui, comida, essas coisas e tal, é como se fosse um shopping que tem para a gente dentro da base. Aí tem uma praça de alimentação. Eu vou ver se eu fio, mas eu acho que tá lotado essa hora. Tá cheio de militar. Não, acho que não. Achei um estacionamento aqui. Porque essa hora é lotada. 11h12 é lotada. Eles vêm tudo comer aqui, né? Tem pizza hut, tem um monte de coisa. O Nick vai querer pôr pais, né? Que eu não gosto. E eu vou pegar um sanduíche. Vou mostrar para vocês depois. Um sanduíche maravilhoso, que eu adoro. Gente, a gente tá almoçando aqui, ó. O Noah tá na cadeirinha dele, né? Finalmente a cadeirinha dele chegou. Eu comprei mac and cheese, macaroni para ele. E sushi, aquele que vem só com... Com quentes e... Pepino, avocado e outra coisa lá, né? Não vem com peixe cru. E pra mim eu comprei esse sanduíche maravilhoso. Olhem só esse sanduíche maravilhoso de carne, queijo, tomate, alface e batata. Gente, já são 5 horas da tarde. E eu vou mostrar para vocês como é que tá a nossa situação. A gente não fez nada depois que o pessoal da mudança foi embora. A nossa cama não foi montada, porque tá faltando umas peças e... Talvez esteja por aí, né? Não sei. Então, como a nossa cama é aquela box, né? Que é bem alta, então... Não ficou baixa, né? Pra gente ficou uma cama normal. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Eles colocaram no chão. Era para ser bem alta, porque essa cama era bem alta, então ficou normal. Tudo ok. Então, vamos começar. O quarto tá desse jeito. Aqui é meu espelho. Aqui é os pedaços da cama, que não sei o que. Acho que é um desses aí que tá faltando. Gente, a gente tem muita coisa. A nossa casa tá lotada. A gente não sabe como é que vai fazer, porque não tem onde a gente guardar. Olha só, tivemos que colocar uma cômoda aqui dentro, ó. Porque nós temos duas dessa e uma baixa daquela. Aquela, com certeza, a gente vai deixar aqui, né? Porque precisa ir para a televisão. E essa eu acho que vai ficar aqui mesmo, porque guarda-roupa só tem onde colocar os cabide, né? Aí a gente tem caixa de televisão, que a gente mantém, né? Para a próxima mudança. Vou aqui no quarto do nó para mostrar como é que tá a situação. Olhem só, gente, o quarto do nó. Essa aqui é a cômoda que eu falei, que a gente vai ter que dar um fim nela. Talvez eu vou vender essa cadeira do nó, que eu usei pouco, né? Isso aqui eu usava para colocar as roupas do nó. Eu não sei se eu vou vender ou então eu posso colocar dentro do guarda-roupa dele, que tem espaço. Aí aqui são coisas de computador. Aqui são roupas do nó, roupa nossa, então acho que vai demorar. Esse imóvel aqui é do banheiro, mas não cabe no banheiro. Esse imóvel aqui eu vou jogar fora, que ele já veio lá desde a Itália. Aqui é coisa de decoração, roupa. Aquela minha livraria, eu acho que eu vou vender ela, nem que seja por 5 dólares, porque não tem onde colocar. Isso aqui é os gates do Nua, que não vai dar, eu acho, para usar nessa casa. Isso aqui é da nossa cama do quarto de hóspede, que não tem onde colocar. Cadê o colchão? Ah, está ali o colchão. Aqui é a nossa sala de jantar, né? Aqui é mais coisas, eu acho que deve ser roupas, coisas de decoração, as cadeiras. Isso aqui eu usava dentro do closet, porque o meu sapato não tem onde colocar, vou ter que vender. A nossa lata de lixo, isso aqui é de colocar roupa, não tem onde colocar, bacia. Aí aqui deve ser as coisas, aqui é livre, não sei, não sei, gente, o que é. Eu sei que a situação está assim. Vamos na sala. Olhem só a sala. Isso aqui é da televisão da sala, a gente tem que guardar. A televisão está aqui. Isso aqui é o móvel do Noa, que eu acho que não tem onde colocar. O viciado de videogame já colocou a mesona dele aqui, porque aqui é onde fica o negócio da internet, a minha sala vai ficar horrível. Aí aqui é o sofá, eu estou pensando em colocar um ali e outro na parede. Aí esse espaçozinho eu faço para o Noa. Aí lá fora, olha só, aquela mesa ali eu não usava lá nos Estados Unidos, então acho que eu vou deixar ela lá fora quando a gente fizer barbecue e tal. O barbecue está ali, né, a churrasqueira, a cadeira do Noa. Está chovendo ainda. Tudo isso aqui é para jogar fora. Isso aqui é do Noa. Então acho que vai demorar uns dias para a gente conseguir colocar a casa no lugar. Gente, a gente vai jogar fora as caixas da televisão, porque realmente não tem onde guardar. Então a próxima vez que a gente se mudar, a gente vai ter que colocar... Eles trazem, né, caixas. Todas essas caixas aqui é o pessoal da mudança que traz. Eu agora vou fazer um migal de aveia para o Noa com morango, banana. Porque depois que ele almoçou ele não comeu mais nada. Então eu vou fazer rápido no micro-ondas, porque nem para usar que as coisas dá, né. Porque não tem umas panelas. As panelas que a gente tinha emprestado eu devolvi, né. Então, ixi, agora que eu lembrei como é que eu vou fazer. Eu não tenho... É, não dá para não fazer porque eu preciso de uma bola, né. Eu preciso de uma vasilhazinha de vidro. E as que eu estava usando, é, as que eu estava usando eram emprestadas. Sabe aquelas bolsinhas, vasilha, né, que a gente... Assim, ó. Que a gente usa para tomar sopa, essas coisas assim. Então, não vou fazer migal de aveia para o Noa. Vou dar só frutas mesmo. Vou dar com isso aqui, que ele gosta. Olha, gente, preparei isso aqui para o Noa. Ó, blueberry, banana, morango, chia e granola e iogurte natural. Dá para ele agora, são cinco e pouco, então... Já está na hora, né. Noa, time to eat. Vem, baby. Noa? Noa. Hum, que delícia, mamãe. Baby hungry? Calma, deixa a mamãe mexer. Calma, a mamãe te dá. Olha, aqui são esses copos, né, de vinho, de champanhe. Isso aqui estava enrolado, gente, bem enroladinho, olha só. Isso aqui, isso aqui, que eu acho que eu não vou ter canto, então já deu uma melhoradinha aqui, né. Aí aqui, ó, está escrito, né, que é coisa de cozinha, prato. Aqui são panelas. Eu vou abrir, acho que eu vou abrir essa daqui, né, que está na minha frente. Vamos fazer tudo por ordem. Porque eu preciso... Eu preciso daquelas bols que eu falei para vocês, né. Pelo menos eu preciso... Isso aqui eu não preciso, né. Eu não vou usar essas coisas agora, se eu não gosto de colocar isso aqui, eu não vou usar. Então, eu vou ver aqui. E ainda bem que eu comprei umas coisas. Essa faca aqui eu comprei, eu comprei colherzinha para o Noa, gafo, comprei gafo para a gente, porque os que emprestaram a gente eram contados, três. Se eu não tivesse feito isso, com certeza eu ia esquecer, né. Porque se eu não tivesse comprado, era para eu ter comprado ontem, né, um dia antes da mudança chegar. Porque hoje eu saí bem rápido, só para comprar comida. Eu saí bem rápido para comprar comida e esqueci até de comprar uma coisa. Gente, eu não vou para a natação, não tem condições de eu ir. É muita coisa para fazer. Deu uma pena eu faltar o segundo dia, mas não vou. Tipo, nem preciso disso, né, mas apareceu. Eu vou jogando aqui nas gavetas. Vamos ver o que é que tem aqui. Isso aqui é da minha panela, da minha panela de pressão. É, só estou pegando coisa que não precisa, olhem só. Só coisas que não precisa. Gente, já são acho que oito horas da noite. Como é que está? Gente, eu estou me sentindo naquele pessoal que acumula as coisas, né. Eu estou me sentindo num programa de televisão. Olhem só. Olha só, gente, tanto de papel. Noa, papai está ali, vai. Quarto do Noa, não dá mais para entrar. O nosso quarto, o Nick tirou a caixa, né, já para botar pronta. Aí aqui é o Edredon, né, na nossa cama. A gente vai dormir na nossa cama hoje, finalmente. Aqui são roupas minhas. Olha só aquele móvelzinho ali, vamos jogar fora, com certeza. Aqui é roupa do Noa. E aqui tem uma caixa que é, esqueci o que é. Aí o Noa já fez essa bagunça toda. Isso aqui tudo estava dentro, estava dentro disso aqui. Aí ele tirou e fez isso, né. Enfim. Está desse jeito. Gente, então, gente, aqui já é dia seguinte, né, dá para perceber que é de dia. E o papel só aumenta, olhem só. Está uma montanha. Eu vim mesmo só terminar o vídeo, porque eu já mostrei, né, as coisas para vocês. Já mostrei que chegou tudo. Vou mostrar mais uma vez aqui como é que está na cozinha. Eu não sei se eu mostrei isso aqui. Isso aqui é tudo sapato, gente. Eu não sei onde eu vou colocar os meus sapatos. Porque antes de eu vir para... Antes de a gente se mudar, deixei meu filho sozinho na sala. Eu não posso deixar não, porque tem muita coisa perigosa lá. Eita, ele já pegou a minha xícara de café. Dá para a mamãe, dá. Um pouco, ó. Eu tomei café. Aí deixei um restinho. Estou de genjum hoje. Vem para cá, vem. Então, eu tomei café sem leite, sem nada. Porque eu tomo com dois dedinhos de leite e uma gotinha de mel. Mas foi preto. Vem para a mamãe, vem. Vem para a mamãe, vem, vem. Vem, vem. Pronto, mamãe pegou. Olha só, você chorando no vídeo. Você quer aparecer chorando no vídeo, baby? Gente, já coloquei as coisas na geladeira. Olha, bebezinho. O bebê está de bota, olha só. Não pode ver um sapato que ele calça. Enfim, gente, está desse jeito a nossa situação. Eu ainda tenho três caixas aqui de coisas da cozinha. O Nick foi fechar a janela ontem. Eu não sei por que ele fechou essa janela. Gente, ele odeia a janela aberta. Janela não, né? Esse negocinho aí que a gente... Esse negocinho que a gente levanta. Pera. Pera. Pera, bebê lindo. Esse negocinho que a gente puxa, assim, eu gosto de estar aberta. Não me importa porque eu não vou fazer nada que alguém lá de fora possa ver, entendeu? A janela da cozinha e a janela da sala de jantar. Quando ele chega em casa, ele já fecha tudo. Aí ele fechou aquela ali. Como é que eu vou abrir agora? É isso, gente. Eu acho que eu vou começar hoje pela cozinha. Porque a cozinha é o local principal da casa, né? Que eu tenho que cozinhar. Eu tenho que fazer isso aqui. Então, eu vou começar pela cozinha. E esses papéis, essas caixas, tem que levar lá pra fora. Aí já ajuda bastante aqui na sala. Temos que comprar lâmpadas. Olha, eu tirei uma lâmpada daqui. Pra colocar num abajur, né? Porque a gente tem vários... A gente tem uns cinco abajus, eu acho. Aí precisa de lâmpada. Porque na sala não tem lâmpada, né? No teto não tem luz. Então, é isso. O quarto do duro tá do mesmo jeito. Gente, vou ficando por aqui. E quando eu acabar de guardar todas as coisas. E começar a ajeitar a casa. Eu tô pensando em comprar um tapete bem grande pra sala. Preciso comprar cortinas. Aí eu vou mostrando essas coisas. Arrumando a casa, tá? Se você assistiu até o final, muito obrigada. Um beijinho e tchau. Tchau. Fala tchau. Fala tchau, príncipe. Fala tchau, príncipe lindo. Fala. Fala tchau, vai. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.